Bom dia, bom dia galera! Hoje eu acordei bem cedinho, me arrumei toda pra homenagear quem? Nossos pais! Eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos os pais desse mundo, a todos os pais dessa face da terra e desejar a eles muita saúde, muita paz, muita alegria, que eles continuem sendo exemplos na vida dos seus filhos, que Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, derrame muitas bênçãos, protegendo, guardando, concedendo a graça da vida a cada um deles. Eu quero contar um pouquinho aqui sobre o meu pai, o exemplo que ele foi pra mim, pros meus irmãos, e desejar a ele também um feliz dia dos pais muito especial. Hoje eu tô longe dele, eu tô um pouquinho longe dele, mas meu coração tá lá junto com ele, no ladinho dele. E, gente, meu pai casou com a minha mãe muito cedo, teve cinco filhos e mais cuidou de uma neta que precisou. Gente, ele sempre foi um grande guerreiro, muito cedo, muito novinho, gente, ele teve que trabalhar no calçamento pra dar o pão de cada dia, pra não faltar nada pra nós, foi um tempo difícil, até que ele se tornou caminhoneiro. E ali, gente, ele continuou a batalha dele. Quantas e quantas noites eu vi ele saindo com o caminhãozinho da Manchester, do rodoviário Boa Vista, até depois, quando ele passou pra carreta, na Mercúrio, na Tranjói, pra virar a noite, pra levar um pouquinho mais de conforto pra nós lá em casa. Quantas e quantas vezes ele não passou Natal, Ano Novo, aniversário dos filhos, da esposa, qualquer evento que tivesse, porque ele tinha esse compromisso de todo mês colocar o pão de cada dia dentro de casa, né? Então, meu pai foi um espelho pra mim, um exemplo de honestidade, de caráter, que eu sigo até hoje. E tenho certeza que como meu pai deve ter muitos e muitos e milhares de pais por aí, batalhador, guerreiro, que colocou no mundo e continuou cuidando, continuou zelando, protegendo, guardando, né, dos perigos, aconselhando. Tu vê, a gente já tá grande, em idade, e ele ainda continua dando conselho, se preocupando se a gente parou pra dormir, se a gente tá bem, querendo saber onde que a gente tá, como é que a gente tá. Então, eu quero desejar a ele e a todos os pais desse Brasil, desse mundo, um feliz dia dos pais, com muita saúde, muita paz, muita proteção divina, que Deus continue abençoando cada um deles, pra que eles continuem sendo exemplo pra toda a vida, pra gente. Eu vou ler um pequeno texto, uma pequena mensagem, que eu tirei da internet, dedicando a todos os pais, nessa data tão especial. Todo pai recebe uma missão divina, que o aproxima do Criador. É como um espelho que recebe a luz de Deus, e reflete sobre seus filhos. É o farol que os guia até um porto seguro. É a esperança que dá forças para seguir adiante. É a segurança que nos envolve. Quando mais precisamos. Pai, como todos nós, é um filho de Deus, que é o nosso pai. E com isso, gente, eu encerro o meu vídeo, bem pequenininho, mas com muito carinho, com muito amor, desejando um feliz dia dos pais, a todos os pais. Parabéns, papais. Beijo grande pra todos vocês. Beijo grande pra todos vocês.